Quando miro a pampa larga Derramada no horizonte Vislumbro um bando migrante De alvos bordando o céu A vida é tosco mundel Com armadilhas e penas Que parecem mais amêndo Da sombra do meu chapéu São benditas ilusões Que dão ternura e alento Sempre as carrego nos tempos O alerança ou o legado Só me sinto enfeitiçado Quando meu pala desfrauda Luzindo nas noites pardas Feito um centauro alado Luzindo nas noites pardas Feito um centauro alado Da sombra do meu chapéu No lombo de algum tordilho A vida me deu troféus Sou pajador e andarilho Da sombra do meu chapéu No lombo de algum tordilho A vida me deu troféus Sou pajador e andarilho O querer é o lenitivo Traz vidas em desentendo Adoça o amargo do pranto Quando a saudade exporei Quando a alma gavioneia Pelos atalhos sem luz Onde o egoísmo seduz Nos brilhos da sua teia Deus afaga cada mente Onde se forjam poesias Aflorando em melodias Harmonizando quebrancas Embalando ternos cantos Enquanto a prenda dormita Nessas milongas bonitas Com partituras de ventos Da sombra do meu chapéu Da sombra do meu chapéu No lombo de algum tordilho A vida me deu troféus Sou pajador e andarilho Da sombra do meu chapéu No lombo de algum tordilho A vida me deu troféus Sou pajador e andarilho No lombo de algum tordilho Da sombra do meu chapéu A CIDADE NO BRASIL